Essa aí não foi nada. Não foi nada. Só bola. Nada a marcar. Nada a marcar. Nada a marcar. Segue o jogo. Nem teve replay pra tu ver que não foi nada. Momentos de raiva na NBA. E já começamos com o Demongruy, né? Já começamos com ele. E aí, ó. Esse foi o momento que tudo acabou. Fico triste. Nossa, fico triste. Fico triste. Olha o velho. Olha o velho. Olha o velho. Cara, o Lebron viajou, mano. Que isso, mano. Velho, fica maluco. Tomando 3x0, ficou lelé. Cara, agora que eu entendi, cara. Olha onde o Rondo tá, cara. E o resto do time. Agora que eu entendi, cara. Foi o Rondo e Javel McGeefe. Isso não pode acontecer. Isso não é uma cultura ganhada. Ele pode estar fazendo isso por razões melhores. Não há razões melhores, na minha opinião. O Trevor Arisa ficou puto com a ousadia do Trey Young. Bota pra casa, Grant Williams. O que é isso, cara? Cara, não existe ele fazendo o meu grande aí. Os irmãos maiores são malucos. Sério mesmo. Cara, olha o Ash Brook. Caralho, 48 pontos do meu. Caralho, ficou puto, tá? Esse aí é foda. Esse aí é foda. Adivinha quem tá ali. Adivinha quem tá ali. Adivinha quem tá ali. Sempre ele. Olha o Gui Santos também. Olha lá. 1-0. Head to head. Head to head, yeah. Oxê. Que é isso? O que é isso, cara? Deve ter jatado em mim. O Galo. O Galo. Sim! 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 Rapaz! Eu não me lembro até que já esse lance, mano. Foi pós pandemia, né? Isso é falta! 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 O Luka sem entender nada! Baby Luka, mano! Caralho! Cara, só de lembrar que hoje tem jogo contra o LeBron. Hoje, no Mike Carrey tem jogo contra o LeBron. Um jogo contra o Lakers, hein? Só que... É importante lembrar... Nosso Orlando Magic tá embalado, hein? Nosso Orlando tá embalado, hein? Olha o DeRozan, cara! DeRozan enlouqueceu! Olha, olha, olha! Olha o LeBron por aí! Ah, isso é falta! Isso é falta! Pô, isso é falta, pô! É falta! É uma falta... É uma falta que, tipo assim, não dá pra marcar? Olha lá, olha! Essa andada pra frente aqui no corpo, essa batida no corpo não pode acontecer, galera! Infelizmente! É visto como falta, né? Na regra, tá como falta! Eu também gostaria que não fosse, tá ligado? Mas se me perguntassem na transmissão, eu ia ter que falar que é! Infelizmente! Cara, esse lance é uma loucura, cara! Cara, esse placar da ESPN é uns caralho de asa, tá? Que saudade desse placar! Ele não finalizou, pô! Ele pegou o rebote e não finalizou, pô! É isso! O Crispo ficou maluco! O Crispo ficou maluco! O Crispo ficou maluco! Essa aí não foi nada! Não foi nada! Só bola! Nada a marcar! Nada a marcar! Nada a marcar! Segue o jogo! Nem teve replay pra tu ver que não foi nada! Nem teve replay! Que vontade que eu tô de jogar a carreira, mano! Agora que o Orlando tá jogando direitinho! Que isso! Que isso, paisão! Caralho! Moleque, tu já viu o tamanho do Crowder, filho? É um negócio de thread, filho Moleque, com todo respeito às meninas do chat Eu vou ser um pouco chulo agora Mas vou tentar usar palavras não de baixo calor Mas você tem que ser muito viril Pra encarar um negócio desse tamanho Tu tem que ser baixo Olha o tamanho do Crowder, filho Porra, mano Olha o que esse cara fez, mano Tá maluco que o Juiz entrou na frente na hora, mano Tu tem que ter o porte da peça, não tem como Desculpa se tem alguma menina aí ouvindo, né? Não merece ouvir essas palhaçadas Caralho, como é que ele conseguiu rasgar a camisa com o dente, filho? Que dente poderoso Ô, louco! O Gobert tá maluco! Que é isso? Eu nunca vi essa... Eu nunca vi esse lance Cara, onde que eu tava que eu nunca vi essa porra, cara? Que isso, cara? Cara, sério mesmo, mano Nunca tinha visto, mano Juro pra você O velho tá maluco! O velho tá maluco! O velho tá maluco! Isso é uma tentação Essa... Essa bola é nossa Essa bola é nossa! Essa bola é nossa! Quem entendeu Parece que entendeu, velho Quem entendeu A gente entendeu Essa bola é nossa Essa bola é nossa Essa bola é nossa! Ele é muito pobre. Pior que ele estava certo. Maldito homem que acredita no homem. Pior que o velho estava certo. Ele sempre está certo, na verdade. Poucas vezes ele não está certo. Essa bola não é nossa! Essa bola não é nossa? É a bola é nossa! Pô, cara, sério mesmo, cara. Esse vídeo é uma das maiores bobeiras da história da NBA, mas é maravilhoso. Pô, essa bola é nossa. Essa bola não é nossa? Essa bola não é nossa, mano? Essa bola não é nossa não, mano? Essa bola é nossa, mano. Opa, caralho. Esse é o nosso bola! O James colocou o bola e eu estou lá embaixo! Esse é o nosso bola! Kissy P no Lakers, cara. Vocês dizem, caralho, o Lakers tocou o Kissy P. Que loucura. Cara, o Lakers trocou o Kissy P, cara. Isso é foda pra caralho de lembrar. Sério mesmo. Pessoal, o primeiro, o James estava louco com os oficiais, mas ele estava ainda mais assustado com o seu vento. Ele fica a puta. Ei! Caralho, o maluco está puto com dois minutos de jogo. Esputa ele logo, vai! Esputa esse maluco logo do jogo, vai embora! Pior que eu acho que foi indo de um ali, não. Tirou de outro ali. É o que foi, pior que ele tinha razão, foi falta nele. Olha que covardia do Beverly, mano. Olha a covardia do Beverly. Me dá risada. Me dá risada. Nossa, essa aí foi... Eu sei que vai ter gente agora que nunca viu esse lance. Mas eis o top 3 maiores covardias da história do LeBron James. Já aconteceu. De repente você nem prestou atenção. Não viu? Você que não prestou atenção, atente-se ao detalhe. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Aqui, ó, 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 ó. Olha o que é que vai acontecer. Ó. Socaço na cara. Não, o que foi sem querer, cara? Maluco, maluco desse tamanho. Moleque, foi um soco que abriu um... Uma cratera na testa do maluco. Impossível você sem querer, cara. Tá doido? Ele pede desculpa. Óbvio, né, cara? O LeBron não é um jogador violento. Se deixou levar. Óbvio que ele ia pedir desculpa. Eu tava comentando esse jogo na NBA, inclusive. Foi o meu primeiro jogo que eu comentei do LeBron. Tchau, tchau.